A Câmara de Lobos Foi em campos improvisados de Alcatrão, em Câmara de Lobos, que tudo começou. Agora vai jogar um campeonato do mundo. Digam-a lá, até uma encarnação. Os primeiros passos no futebol federado foram no clube popular, os Chaveiras, antes de, aos 14 anos, se tornar suficientemente conhecida na região para se juntar ao marítimo. Daí para cá, seguiram-se sete anos de crescimento constante. Com um denominador comum, golos, golos e mais golos. De pé direito ou esquerdo, de cabeça, na grande área ou de longe, Thelma é uma avançada de características raras no futebol português, com uma dimensão física e uma espontaneidade de remate sem paralelo. É isso que lhe tem permitido acumular números incríveis, tanto nas seleções jovens, 36 golos em 35 jogos, como no seu clube. Na seleção principal tem 5 golos em 21 presenças. E chega ao Mundial com 21 anos, como uma carta fora do baralho que Francisco Neto pode lançar a qualquer momento para surpreender os adversários. Contamos com o seu remate mágico para nos levar mais longe na Austrália e na Nova Zelândia. Seguimos juntos, rumo ao Mundial.